Foi por amor que Deus criou o mundo Foi por amor que Deus criou o céu sem fim Foi por amor que Ele fez os mares As nuvens, o ventre e as borboletas do jardim Foi por amor que Deus criou o manto azul do céu Cravejado de estrelas com o ar rubis Foi por amor que Deus seu filho Pra que eu seja assim feliz Foi por amor que o verbo se fez carne Foi por amor que entre nós aqui viveu Foi por amor que Deus criou a vida Sua própria vida aos que morrem concedeu Foi por amor que Deus criou o manto azul do céu Cravejado de estrelas com o ar rubis Foi por amor que Deus seu filho Pra que eu seja assim feliz E ter Jamais Amor que Deus ser. Legenda Adriana Zanotto